A Ana perguntou se eu migrei para o Blue Sky e a resposta é não, não migrei para o Blue Sky, fiquei somente no Threads, aqui inclusive, deixa eu até mostrar para vocês como é que ele é, eu não, enfim né, estou recebendo nada para fazer essa análise, mas acho que é um tema interessante, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, esse daqui é o Threads, né, essa aqui é a versãozinha dele de navegador e tal, e aí o mesmo esquema, postagem, análise de algumas coisas e tal, e as pessoas vão engajando, então eu gostei do layout dele, eu acho que faltam algumas funções ainda né, ele não tem trending topics por exemplo, não dá para salvar postagens e tal, mas estou seguindo uma galera, enfim, estou seguindo as pessoas que eu costumava seguir em outras redes, E eu percebi uma coisa interessante no Threads, que é o fato de que eu estou vendo as postagens das pessoas que eu sigo, tá ligado? Então tipo, é isso, eu acho que essa é a função de uma rede social, e eu estou seguindo as pessoas aos poucos, e o que eu achei interessante é que as sugestões que o Threads me deu para seguir, para ver e tal, eram todas sugestões que tinham alguma coisa a ver, sabe? Então acho que isso acabou me atraindo um pouco mais do que o Blue Sky, inclusive ó, importante dizer uma coisa, eu sei que tem um perfil fake meu no Blue Sky, então eu queria só dizer que eu me sinto muito feliz por esse momento, porque o fato de alguém se esforçar para criar um fake meu e colocar numa rede social, eu acho que é realmente algo admirável, esquisitamente admirável eu diria né, esquisitamente admirável. Então, tem lá né, um perfil que é guy of fact, sei lá, acho que é alguma coisa assim, vamos ver o meliante aqui, vamos ver aqui, você vê né, você vê que não dá para ter paz, não dá para ter paz. Quem for aí da comunidade e tal, pode denunciar tá? Pode denunciar, porque não sou eu, não sou eu. Ó, obrigado ao Tote que já me ajudou a dar essa, falar aí ó, ô galera, que isso, não, não sou eu, porra que ódio. Boa ideia, eu nunca escrevi, eu nunca escrevi isso, eu nunca escrevi isso, boa ideia, e esse I maiúsculo aqui, porra, só faltou mandar um positivo de pai, pai te amo. Tá ligado? Pô, não, com acento tudo bem, com acento tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente aceita o acento, a gente aceita o acento mesmo depois da reforma ortográfica. Então ó, quem for aí do Blue Sky, pode denunciar. Que isso cara, tá maluco, porra? Caralho, olha quem chegou aí no chat. Porra, vai tomar no cu, velho. Olha quem chegou aí no chat. Valeu Alexandre, obrigado. Apareceu aí o Alexandre, ele vai ajudar a gente nesse momento. Veio aí mostrar o martelo da justiça. Bom, né, enfim, feito essa análise, né, esse momento denúncia, cara, é o seguinte, o Blue Sky, na minha impressão, tá tentando, não é o Blue Sky, né, mas eu acho que nós, enquanto usuários, enquanto comunidade egressa do Twitter, estamos tentando ver o Blue Sky como uma experiência de repetição do que foi o Twitter, tá ligado? Eu acho que muita gente tá migrando pro Blue Sky porque o Blue Sky tem um processo, né, de interação, de um certo engajamento, de umas coisas assim, que lembra muito o Twitter, que lembra muito o Twitter de um certo sentido. Só que eu acho que com relação a isso tem algumas questões importantes, né, primeiro, o fato de que, cara, eu acho que é fogo de palha, sabe? Eu acho, assim, que é fogo de palha, né, essa empolgação geral, porque a Meta tem muito mais recurso disponível pra investir no Threads, sabe? E o Threads não engatava porque o Twitter continuava existindo. Então, acho que agora, nesse momento, o Threads vai ganhar uma propulsão um pouco maior. E mesmo porque, gente, isso faz todo sentido com relação ao projeto de monopólio da Meta, né? Então, tipo, pra Meta, é interessante que ela consiga articular uma série de recursos em torno do Threads pra que ela se torne dominante em vários setores diferentes, né? Então, o Threads, assim como o Twitter, ele tem uma certa dinâmica de microblog, e o Blue Sky também. Mas eu acho que isso vai acabar favorecendo o processo de outras ferramentas, que vão estar disponibilizadas mais tarde. Mas, assim, foda-se, sabe? Você usa o que você quiser. Eu acho que é isso. Eu acho que o Threads, pra mim, faz mais sentido. Eu acho que também, né, acho que já foi bom a experiência de ter uma unidade de Twitter. Não, e assim, né, é isso. É a conexão dessas plataformas. E eu acho que também revela uma outra coisa que até mandaram aqui no chat, né? Você acha que é um problema o Brasil não ter um WeChat? Várias empresas padronizam o uso de WhatsApp no trabalho. Com certeza, pô. Com certeza, com certeza. Acho que o próprio fato da gente perceber essa escolha, que é uma escolha meio condicionante, né? Meio que é isso, assim. É isso. A gente não tem uma estrutura dentro do Brasil pra poder criar uma rede social. Na verdade, acho que tem. Na verdade, não é isso. Acho que a gente tem a estrutura pra isso. Só não tem vontade política de fazer isso. Não tem vontade política de fazer isso pelas pessoas daqui e também pelo interesse das pessoas de fora. Porque pro Mark Zuckerberg, pro Elon Musk, tá ligado? Pra eles é interessante controlar ou ter acesso a todo o fluxo de informação que existe e que um país como o Brasil produz, tá ligado? Porque, mano, você para pra analisar, por exemplo, o tamanho do mercado de influenciadores no Brasil. É um negócio gigantesco, cara. É um negócio gigantesco. É um negócio enorme. Enorme. Então, com esse fluxo de informação, né? Que tá correndo o dia inteiro. Com muita interação, com muito engajamento. Qual empresa não quer ter seus tentáculos dentro nisso, tá ligado? É isso. Porra, a gente, mais uma vez, né? Olha aí o capitalismo. Mas é isso. Tipo, essa empresa vai querer botar todas as suas garrinhas nessas informações que existem porque elas valem dinheiro. Porque elas valem dinheiro de publicidade. Elas valem dinheiro de outros negócios, né? Do mercado digital, tá ligado? Então, é assim, doideira. E assim, por mais que o Blue Sky possa existir por algum tempo, a tendência, assim como a tendência de todo monopólio, é ele ser engolido. Ou engolido, ou ele se tornar uma parada como... Aí talvez seja um pensamento muito avançado, assim, de tempo, quero dizer, né? Mas talvez ele vire uma parada como o Orkut, uma rede social que no Brasil é enorme, enorme, e majoritariamente usuários no Brasil. Só que eu acho isso improvável. Eu acho isso improvável porque a gente não vive a mesma realidade de quando a rede social do Orkut foi criada. A gente vivia uma realidade já de formação dos monopólios da tecnologia, da Microsoft, sei lá, da Apple, dos microprocessadores de Taiwan, tá ligado? E aí a gente vivia isso. Só que, nos últimos anos, a gente viu também o avanço de quadros da economia desse mercado digital para as redes sociais. Então, tipo, é isso. Pra você ter um e-mail, você precisa consentir com seus dados. Você precisa consentir com seus dados. Você precisa mandar o bagulho. Seu e-mail não é de graça. O seu usuário de Instagram não é de graça. Você não tá não pagando. Você tá pagando. Você tá pagando com seus dados. Então, pra essas empresas terem acesso a esses dados, elas precisam criar esses instrumentos de monopólio. E, no final das contas, é isso. E eu acho que é uma situação diferente, né? Porque na época do Orkut, a gente ainda tinha... Não sei se uma livre concorrência, tá ligado? Eu não sei se isso, mas... Já tinha ali uma... Uma movimentação de vários sites existirem, de várias plataformas começarem a ganhar força, tá ligado? É um momento ali de ascenso. E que, enfim... E muito interessante, né? Um setor que se tornou monopolista em um curto espaço de tempo. Isso é interessante, né? Não tinha parado pra pensar nisso. Como a rede social conseguiu... As redes sociais, né? Essas empresas de... As chamadas big techs conseguiram produzir uma situação de monopólio num tempo muito curto, eu acho. Interessante. Valeria a pena analisar isso, né? Analisar. Acho que seria interessante. Não, tipo... O blues cair, ele provavelmente vai ter mais funções de fonte aberta, mais maleável e tal. Cara, ninguém tem paciência de mexer nisso. Pouca gente tem paciência de ir lá, hospedar, fazer não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, a pessoa só quer entrar na rede social, velho. No final das contas é isso, tá ligado? Então, acho que o monopólio da meta tá aí. Eu acho que pro mercado de criadores de conteúdo, ele me parece mais interessante. E acho que futuramente vai acabar engolindo o blues cair, como acontece no monopólio, né? Mas aí é só elaboração. Talvez eu esteja errado, né? Talvez eu esteja enganado. Mas é isso. E, cara, é uma outra coisa em relação aí a esse fim do Twitter, né? E que eu acho que também gira em torno do que a gente tá debatendo, que é o fato de a gente ver o quanto esses monopólios de tecnologia querem ter acesso a esses dados, a essa circulação de informações. E isso promove ataques, como foi o caso dos ataques realizados pelo Elon Musk. Então, acho que esse é um ponto muito importante. É a gente ver, no exemplo do Elon Musk, o exemplo mais visível de uma ofensiva de um determinado setor das classes dominantes sobre essas informações, né? Sobre esses mercados, sobre esse conjunto de coisas. E de como importante perceber que esse processo que o Elon Musk realiza no Brasil não é exclusivo ao Brasil, viu, gente? Não é exclusivo ao Brasil. Ele é um processo que acontece também, por exemplo, na Bolívia. Ele é um processo que acontece no alinhamento do Elon Musk com o Javier Milley, na Argentina, tá ligado? Então, acho que a gente pode ver uma certa movimentação no tabuleiro de xadrez das classes dominantes, em que a gente tem o avanço de alguns setores. E aí, o que rola é que o Elon Musk, né? Um pilantra, um vagabundo, um safado, um vagabundo, safado, é isso. O cara vai lá e fica tentando fazer com que a lei dele seja a lei do Brasil. Então, Elon Musk, sabe? Ó, tá? Só isso. Só isso pra você. Só ódio profundo para esse homem mal diagramado. Só que, o que acontece é que a gente tem que tomar um certo cuidado pra não ter visto essa manobra, né? Essa ordem. Que eu acho que, assim, foi acertada. Eu acho que ela foi acertada. Porque o cara não pode, né? Caralho, o cara não pode ficar falando isso sem parar, assim, né? Ele não pode criar esse tipo de terror. Acabou, é o mínimo. Só que a gente não pode também achar que isso é uma questão em relação à defesa da soberania nacional, né? Por quê? Porque soberania nacional não é você só proibir o bagulho de existir no território. Mas é você ter um conjunto de estruturas e elementos, né? De redes, de satélite, de linhas de transmissão elétrica, de servidores independentes, né? De, enfim, uma série de estruturas físicas, né? Também para ter uma internet independente. E não dá pra fazer isso, hã? Com teto de gastos. Não dá, né? Não dá. Simplesmente não dá. Então eu acho que isso mantém, na verdade, o Brasil de alguma maneira vulnerável. Ele continua vulnerável. Por quê? Porque sem esse discurso e esse fomento desse debate nessa linha, o que vai parecer e acaba sendo muito propagado no discurso é o fato de que esses encaminhamentos e esses ordenamentos do STF são ordenamentos de censura. Essa narrativa, esse discurso, né? Ele pega muito. Ele é utilizado como combustível por esses outros grupos das outras classes dominantes, né? Que estão ligados a esses interesses e vão ser propagados pra caralho. Então eu acho que assim, pra mim, é um movimento que diz muito mais respeito à defesa do modelo de democracia liberal burguesa que a gente tem agora no Brasil. Então é o alinhamento de certos setores da classe dominante que começam a se posicionar e atuar mais fortemente contra outros setores. Contra setores mais... Não sei se setores mais à direita, né? No sentido de setores que estão mais fascistizados, né? Uma extrema-direita, assim, mais presente. Mas acho que é importante também, né? A gente não cair em ilusões de fazer essas separações tão mecanicamente, né? Extrema-direita e direita. Como se, sabe? Eu acho que esse modelo de separação mecânica, ele não é interessante. Ele não é interessante. Porque assim, né? No final das contas, qual que é a diferença de projeto dos dois, assim? Político. Qual que é a diferença de projeto? Não tem muita, sabe? Não tem. Tem uma caracterização mais militarizada, tem um processo de incremento da repressão contra movimentos sociais. Eu acho que é isso. É uma manifestação de uma ofensiva da classe dominante. Uma ofensiva. Uma ofensiva. É como se a direita elevasse uma vanguarda, escolhesse um grupo, ou enfim, esse grupo se formaria, etc e tal, e ele avança. E ele avança em direção às classes subalternas. Eu acho que é mais nesse sentido. Do que dois fenômenos completamente distintos? O bolsonarismo moderado? Acho que não. Eu acho que não. Mas aí, você vê que o discurso dominante que se formou como contraposição a essa ofensiva da classe dominante é um discurso que não reconhece o fator da luta de classes, né? Não reconhece. É um fator da luta institucional. É um fator da luta da República Brasileira, da República Burguesa Brasileira, tá ligado? E aí você, você tá jogando em certas regras, em algumas regras. Eu acho que essa dinâmica funciona em algumas regras. Quando você tem essa ofensiva, essas regras mudam. Eu acho que essas regras mudam. E por isso que é tão difícil combater, sabe? Por isso que eu acho que as instituições têm tanta dificuldade de combater. Porque estão tão imersas nesse discurso liberal, né? Liberal no sentido mais iluminista John Locke possível, né? E, no final das contas, a gente tem gente da esquerda, gente da esquerda, fazendo uma defesa acrítica desse processo. Aí é complexo. Aí é complicado. Porque, cara, o poder judiciário é muito poderoso. É muito poderoso. E, assim, ele que faz as determinações, né? Daquilo que é da lei e do que não é. Do que é legal e do que não é. Então, assim, é preciso ver com cautela. É preciso ver aquilo como de fato é. Que é o fato de que, quando a gente analisa as últimas decisões do judiciário brasileiro nessa esfera, nessa esfera nacional, nessa esfera total, a gente percebe que essas decisões quase sempre foram em contrariedade aos interesses políticos da classe trabalhadora. Políticos. Políticos. O que significa isso? Significa que não diz respeito somente a um reconhecimento de liberdade civil. Não diz respeito ao reconhecimento dessas liberdades individuais, né? Como é, por exemplo, a questão da descriminalização da maconha no Brasil. E que, ainda assim, né? Muito, muito, um debate muito, é, pouco avançado, sabe? É um debate muito mínimo do mínimo do mínimo. Então, assim, tem essa. Mas quando a gente analisa, por exemplo, outras decisões. O STF, por exemplo, né? Na decisão do ministro Barroso, visou, depois de pedido de algumas partes, né? Interessadas nesse debate, né? O ministro suspendeu a lei que ia criar o piso salarial para as enfermeiras e os enfermeiros do Brasil. Luiz Roberto Barroso votou, né? Na suspensão da criação dessa lei. Essa lei que defendia o piso nacional salarial da enfermagem. Então, assim, acho que a gente precisa tomar esse cuidado. Por quê? Porque essa decisão mostra o caráter político da luta. Qual que é o caráter político da luta? É justamente de ver que esse movimento foi um movimento organizado e mobilizado pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores da enfermagem no Brasil. Então, é um movimento que tem um caráter de classe. É um movimento que, no tabuleiro do jogo, se mostra, sabe? Ele aparece. E aí, a decisão, né? Dessa institucionalidade. E, assim, esse é um exemplo de muitos outros, né? Que expressam essa visão de posição da luta de classes. Como as decisões, né? Que a gente vê pipocando direto de, enfim, né? Mulheres que passam por... Mulheres e crianças que passam por violências tremendas, né? Violências sexuais tremendas. E os juízes têm... Negam pedidos, por exemplo, da realização de abortos legais. Negam. Negam, sabe? Fazem, tipo... Ah, veja bem, né? E se você... Sabe? Umas paradas horríveis. Mas, assim, esse é só um grande exemplo, né? Que eu acho que ele é mais visível, ele é mais nacional, né? Então, você tem esse movimento. Que é um movimento claro, definido, da luta de classes. Sabe? E aí, nessa luta de classes, você não pode permitir com que o seu inimigo avance. Você não pode permitir que as pessoas vejam esse avanço. O que você faz? Você vai e luta contra isso. Você cria uma determinação pra retroceder esse avanço. Pra você desmobilizar a galera do outro lado. Então, assim, acho que a gente precisa ter essa cautela. Acho que a gente tem que ter essa cautela e ver que não é sobre um debate de soberania nacional, de defesa dos interesses nacionais. Porque se fosse um debate sobre definição dos interesses nacionais, o governo não tinha vendido a Avibras para uma empresa australiana. O governo não teria, por exemplo, privatizado o Instituto Nacional do Câncer. O governo não teria aumentado o número de possibilidades de participação do capital privado em diversas estruturas brasileiras. Não teria. Houveram movimentos importantes, como, por exemplo, a recompra da Ceitec, né? Mas eu não sei em que pé isso tá. Não sei em que pé tá. A movimentação pra reestatização de algumas refinarias de petróleo. Mas ainda pouco, ainda pouco do que é necessário pra se falar em soberania nacional. Pra se falar em uma criação de uma estrutura assim. E é claro, né, gente? É claro que esses grupos são todos amigos, né? Eles jantam juntos. Eles literalmente jantam juntos, sabe? Você vai ver ali o jantar da associação, da Fiesp, do banco, não sei o quê, tá tudo lá. Os representantes, os políticos, tá tudo lá. Tudo lá, sim. Então, acho que é importante ter isso em mente, sabe? Que também faz parte de um projeto geral. De um projeto total. A gente fala desse negócio da China do WeChat. E a China só conseguiu fazer isso porque conseguiu criar uma estrutura, né? Conseguiu produzir uma estrutura que criou os caminhos pra essa autonomia. Mas, ao mesmo tempo, ela só pôde realizar isso porque ela esteve imersa em um processo revolucionário. E o que é esse processo revolucionário? É o processo do evento revolucionário de 1949. Mas é também um processo que acontece ao longo do tempo, né? Em que a luta de classe se manifesta de um lado ou de outro, tá ligado? Então, acho que é importante ter isso em mente, né? Porque, tipo, ah, sei lá, né? Preciso avaliar sempre dessa perspectiva que a luta de classe está sempre acontecendo. E eu acho que o fato de que o Brasil não consegue ter isso é um exemplo. É um exemplo da manifestação da luta de classes. Da manifestação da luta de classes. E acho que a gente precisa ver isso, né? Enfim, um vídeo que começou falando sobre... Treds terminou falando sobre a soberania nacional. Espero que vocês tenham gostado, hein? Comenta aqui o que vocês acharam. Tchau. Tchau. Tchau.